Se minha temperatura aumenta 1 milímetro de mercúrio, o que acontece? Eu tenho muito mal-estar. Eu me sinto extremamente desconfortável. Só que, qual é a vantagem biológica por trás do aumento de temperatura? Acelerar as reações químicas do organismo. E conforme o meu organismo acelera essas reações químicas, eu poderia conseguir resolver algo mais rápido. Resolver algo que está pendente para o meu organismo. O que é isso? Aí, a gente precisa investigar, fazer toda a anamnese, toda a organização que o bioalinhamento oferece. Mas existe uma vantagem biológica por trás. Isso significa que o meu organismo toma atitudes. É como se ele dissesse assim, olha, é mais interessante nesse momento, mesmo sendo doloroso ou mesmo sendo desconfortável, você passar por isso, do que depois sofrer consequências maiores. Aí eu vou ficar com febre, eu vou ficar com desconforto, até quando? Não. Eu preciso de ferramentas para justamente dar um aumento de percepção para o meu organismo. Quando eu promovo esse aumento de percepção, ele não precisa mais expressar aquele conflito. Ele não precisa expressar o que está pendente. E é assim que os sintomas vão nos deixando naturalmente.